É o Zé Vaquiro O original O original Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade Em nome sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Vem como eu voltar pra você Vem como eu voltar pra você E volta comigo, bebê Vem como eu voltar pra você Vem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê É o Zé Vaquiro O original Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade Em nome sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Vem como eu voltar pra você 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 E volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê É o Zé Vaquiro E aí pessoal, tudo bem com vocês? E se você gostou desse vídeo Não esqueça de se inscrever no canal Curtir e compartilhar com outras pessoas Beleza? E se você deseja aprofundar mais na área da dança Tá rolando aqui também o meu curso de dança.net Para mais informações aqui na descrição desse vídeo Então clica aí, dá uma olhadinha E vamos nessa! E aí